Prezados leitores, vamos discutir um pouco o conteúdo do nosso novo livro, O Agro Distribuidor, que trata da questão do futuro da distribuição de insumos no Brasil. A ideia geral do livro é apresentar um pouco o panorama de mercado, a estrutura atual de mercado e as perspectivas futuras relacionadas à gestão e ao desenvolvimento do negócio de distribuição de insumos, tradicionalmente conhecido como as revendas agropecuárias. Esse livro foi desenvolvido com uma série de autores, pesquisadores e profissionais na área de estratégia, de distribuição e relacionados ao setor de insumos, onde em 19 capítulos a gente procurou agrupar temas de gestão relacionados à distribuição de insumos. Então, a gente apresenta no capítulo 1 um panorama geral do setor, como que esse setor se desenvolveu no Brasil e algumas questões relacionadas ao desenvolvimento das indústrias e das revendas agropecuárias. No segundo capítulo, que nós chamamos de aspectos gerenciais na distribuição de insumos, a gente apresenta algumas pesquisas que foram feitas relacionando os principais desafios que os gestores dessas empresas, donos, proprietários, gerentes de revendas, consideram no dia a dia da gestão do seu negócio. No capítulo 3, a gente procura falar um pouco dos drivers de valor, qual que são as relações das empresas nessa cadeia produtiva ou num canal de distribuição de insumos, considerando a forma como as indústrias agregam valor para as revendas e para os produtores, a forma como um distribuidor ou uma revenda agrega valor para o seu fornecedor e para os produtores, e a forma como o próprio produtor, o cliente final desse canal, agrega valor para as indústrias e para as revendas. No capítulo 4, a gente traz um pouco das questões jurídicas, o aspecto legal, todo o ambiente institucional e regulatório que envolve a distribuição de insumos, que por se tratar de alguns produtos com alta toxicidade, demanda então sérios cuidados do que envolve a legislação de transporte, armazenamento e uso desses produtos. No capítulo 5, a gente traz um tema relacionado ao setor de sementes, dado que o negócio de distribuição de insumos atualmente ainda é muito baseado na venda de defensivos, agrícolas e fertilizantes, com um possível crescimento do setor de sementes nos próximos anos, dada a mudança de tecnologia que envolve o agronegócio no Brasil e no mundo. No segundo grupo de temas, a gente trata um pouco da estratégia e da questão de planejamento relacionado ao negócio de distribuição de insumos. Então, no capítulo 6, a gente fala um pouco de como uma empresa, ou um empresário que quer investir nesse setor, deve considerar o planejamento inicial, como abrir uma empresa, o que fazer, onde procurar informações, que tipo de dados e documentações são necessárias. Já no capítulo 7, pensando em uma empresa já estabelecida, a gente procura relacionar um pouco um modelo muito utilizado por nós de como fazer um planejamento estratégico para essa empresa, olhando aí um futuro de 3, 4 anos, as ações que a empresa quer fazer, uma análise do ambiente e como ela pode se desenvolver e estruturar planos estratégicos para serem implementados. Já no capítulo 8, a gente olha um pouco a questão da expansão. Quais são as rotas de crescimento de uma empresa que atua na distribuição de insumos, uma revenda agropecuária, tratando de várias formas alternativas e as suas lógicas e suas implicações, seja crescendo com novos clientes, em novas regiões, em novos produtos, novos fornecedores e uma série de outras alternativas, sempre considerando os impactos na gestão do negócio. Por fim, nesse tópico, o capítulo 9 trata de uma questão muito relevante que é a questão da sucessão e da governança, somente quando a gente trata de aspectos familiares ou do relacionamento entre sócios no mesmo setor. Isso é muito relevante tanto para pesquisadores quanto para empresários na área podendo considerar o futuro da gestão no que envolve a relação societária e patrimonial. Um próximo grupo de temas, que são três capítulos, então o capítulo 10, o 11 e o 12, são muito focados na questão comercial, como a empresa deve se relacionar com os clientes e estruturar a sua gestão de vendas, considerando o planejamento de vendas, o processo de vendas e atendimento a clientes e a gestão de clientes especiais ou tratamento daqueles clientes que são de maior relevância, de maior tamanho e que geram para a empresa maiores resultados. Um próximo grupo de temas, que envolve o capítulo 13 e o 14, aborda a questão da gestão de pessoas, desde o desenvolvimento, contratação, desenvolvimento de colaboradores dentro do negócio de insumos, bem como a tecnologia de informação, como que uma empresa pode ou deve estruturar o seu negócio baseado cada vez mais no uso de tecnologia para apoiar os processos gerenciais. Depois, a gente trata a questão financeira, a parte de crédito e a parte de risco do negócio nos capítulos 15, 16, 17 e 18. O capítulo 15 foca um pouco dos controles financeiros, a parte de relatórios, como a empresa deve considerar o seu foco analítico no negócio, onde no 16 a gente trata a questão do orçamento e fluxo de caixa, considerando que no negócio agropecuário as vendas são realizadas num período e o recebimento, geralmente, num período bem mais distante do que o momento comercial, o que necessita, então, uma análise e uma gestão de fluxo de caixa muito detalhada e uma gestão orçamentária muito precisa. No capítulo 17, a abordagem principal é feita na questão da análise de crédito, a gestão de crédito, então como as empresas devem considerar o potencial de seus clientes para se definir o limite de crédito que vai ser oferecido a produtores, agricultores, pecuaristas, levando em consideração uma série de fatores operacionais e uma análise de um score de risco, evitando assim que a empresa venha a ter problemas financeiros. O capítulo 18 foca, então, uma ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada, que é a questão das trocas. Como as empresas operam a sua gestão de trocas, a operação de barter, fazendo a sua venda baseada em produto final do seu cliente, como, por exemplo, produtos agrícolas, commodities, grãos, cada vez mais comum, principalmente no cerrado brasileiro. Por fim, a gente encerra o livro discutindo um pouco dos desafios para o gestor, tanto a questão operacional, quanto a questão de crescimento, quanto a questão de governança, e procura relacionar isso com relacionamento com fornecedores, relacionamento com produtores e como que o ciclo de crescimento dessas empresas vai demandar cada vez mais uma orientação para a gestão e uma orientação para a governança. Dessa forma, a gente espera que tanto professores, alunos envolvidos nesse setor, estudantes de canal de distribuição, gestores de empresas de distribuição de insumos, como revendas, possam aproveitar esse material e colher um pouco das informações disponíveis nesse livro. Esperamos que você tenha uma boa leitura e que possa aproveitar bastante as informações contidas no nosso livro.